Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui pra fazer um tour pelo orquidário, né? Vou mostrar aqui pra vocês como que está o desenvolvimento das orquídeas, daquelas que a gente replantou recentemente, né? Das outras plantas, tem algumas com bastante hastezinha floral, então tá bem legal as plantinhas. E além das orquídeas eu quero mostrar algumas outras plantas que eu tenho ali, ó, que tá bem interessante aí o desenvolvimento, tá bom? Mas enfim, antes de começar o passeio de hoje, já vai curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e bora pro vídeo de hoje, né? Pro tema de hoje aí, vamos ver como que estão as orquídeas. Então gente, ó, começando aqui a gente tem os Anosmon, né? Que eles estão se desenvolvendo super bem. Olha que gracinha, tá bem grande os brotinhos, né? Esse aqui tá até com bastante mudinha, olha que fofo. Bastante mudinha, com raizinha já, tá vendo? Então, ó, o desenvolvimento deles. Aqueles ali estão um pouquinho mais atrasados, mas já tá saindo os brotinhos, né? Esses aqui já estão bem maiores. Tá bem legal aí. Nesse cantinho aqui tem a catleia que a gente replantou esses dias pra trás, né? Não tem muito tempo. E olha só o enraizamento. Pra vocês verem, gente, o tanto que desenvolve rápido depois que a gente tira, né? De um substrato velho. Então, assim, ela já tá enraizando bastante. Olha só que lindo que tá o enraizamento dela, né? O brotinho já cresceu. Essa outra aqui, ó, que a gente também plantou. E recentemente essa, né? Já tá ali com a raizinha saindo, tá vendo? Então, ó, tá bem legal o desenvolvimento dessas duas catleias que a gente fez o plantio nesses últimos dias aí. Ah, Neobeta megracilis. Tá enorme, né? Os brotos aí estão bem grandes. Tá até tampando os Anosmon que eu coloquei nesse cantinho aqui. Mas, enfim, aqui tá bem legal. Olha o enraizamento, pessoal. Olha isso. Olha lá as raizinhas novas. Que gracinha que tá, tá vendo? Aqui nesse cantinho a gente tem um crisotóxon. E esse crisotóxon, ele tá saindo um monte de negocinho aqui que eu ainda não sei. Tá parecendo ser broto, mas às vezes é alguma haste, né? Sai aí, mas enfim. Se for floração, vai ficar bem bonito. Porque ele tá cheio desses brotinhos, tá vendo? Ah, e eu não tenho certeza ainda se é floração porque eu não coloquei ele em estresse hídrico, né? Ele chegou pra mim esse tempo pra trás. Vocês até viram. Quem acompanha o canal aí vai lembrar o dia que ele chegou aqui. E depois disso, depois que ele veio pra cá, eu tô molhando normalmente e ele tá cheio desses negocinhos. Não sei se é cake, não sei se é haste floral, né? Mas eu vou tá mostrando aí pra vocês. Se por acaso for floração, ele vai ficar lindo. E eu vou tá filmando aí ele todo florido, né? Vai ficar bem legal. Mas enfim, aqui a gente tem as mini e micro, né? Tão bem bonitinhas, gente. Olha que gracinha dessas aqui, ó. Essa aqui é a constante, as cipoenses. A falenopsis que a gente recuperou, ó. Só no carvão. Olha a folha, que linda que tá. Já tá saindo outra folhinha ali. Essa aqui que eu tenho, eu acho muito bonitinha o vegetal dela. Olha essas folhas, que gracinha. Abriu a florzinha, né? Já até mostrei aqui pra vocês. Mas olha só de novo. Que fofurinha, gente. Olha só o tanto que é bonitinha, tá vendo? Então, ó. Já tá floridinha. Essa aqui, quando ela chegou pra mim, a cor dela era mais clara, sabe? Ela era bem clarinha. Não era esse rosinha mais forte, né? E agora a florzinha saiu mais coloridinha. Vocês sabiam que se você deixa um orquídea, quando ela tá florescendo, quando tá abrindo as florzinhas, vocês deixam ela só na sombra, a coloração dela vai sair bem mais clara do que o original. Então, pra ela sair na cor exata, na cor certa dela, ela tem que pegar a luminosidade do sol. E eu acho que era isso que tinha acontecido, né? Ela floresceu, tava totalmente na sombra, não pegava sol nenhum. E aí veio um tom bem clarinho. E aí agora que ela tá aqui na luminosidade adequada pra ela, né? Já veio uma coloração mais escura. Então aí, ó. Uma curiosidade pra vocês que eu nunca falei aqui no canal, né? Enfim. Aqui estão as outras micro. Não tem muita coisa. As falenópsis que a gente replantou no tronco, manteve a floração. Tá vendo, ó. Aquela ali já tá acabando porque ela já tava, né? Já há algum tempo, vocês lembram que quando eu replantei, as florzinhas já estavam caindo. Mas, ó. O importante, ó o vegetal, que gracinha que tá. Olha essa outra aqui, gente. Manteve do mesmo jeito, não murchou, não amarelou folha, nem nada do tipo. Então, ó. Aqui tem o ascocentrum. Olha que fofinho que tá. Ascocentrum miniátum. Não choveu bastante e aí, quando elas ficam na chuva floridas, né? A durabilidade da flor diminui. Então, às vezes, a flor dura bem menos do que o que deveria, né? Mas tá bem bonitinha aí ainda. Aqui tá o oncidium chuva de ouro, né? Oncidium aloha aí. Com dois brotos bem grandes. Inclusive, eu tenho que cortar essa haste floral porque já floresceu, né? Não floresce mais por essa haste. Aqui, ó. Tá o crisotóxin que eu replantei. Tá vendo, gente? Que se você não tem esfagno, não precisa. Você só precisa regar mais, né? Só precisa manter a umidade que a plantinha se desenvolve sim. Ó. Sem esfagno nenhum. Tava com as raizinhas tudo secas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Raizinha nova. Então, não fiquem se prendendo muito, né? A fazer exatamente o que a gente mostra. Tipo assim, às vezes eu vou fazer um plantio, eu coloco esfagno e aí todo mundo acha que precisa de colocar, que se não colocar a planta não desenvolve, a planta morre. Não, gente. Se vocês manterem a umidade, eu sempre falo em vídeos de replante, mas muita gente às vezes não assiste o vídeo todo, né? E aí não pega toda a informação que eu passo. Mas eu sempre falo, se você tem o esfagno, coloca, né? Só não colocar muito. Mas se você não tem, não substitui por algodão nem nada do tipo. Deixa sem. É melhor deixar sem do que substituir por outra coisa, né? Que às vezes pode acabar matando a planta. E aí, ó. Manteve a umidade, a plantinha tá enraizando, tá perfeito. Tá vendo? Aqui estão as outras falenópsis, tá vendo que fofinho, ó. Coloquei todas elas aqui, então eu tô mantendo todas as falenópsis nesse cantinho. As que a gente tá replantando. Eu quero fazer esse cantinho aqui tudo de falenópsis. Eu acho que vai ficar bem legal, bem bonitinho. Essa aqui continuou a floração, tá vendo? A hastezinha dela tá continuando aí, ó. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Não corta, tá? Pode deixar. Deixa que ela vai continuar desenvolvendo. Ela vai continuar florescendo. Olha só. Ela terminou a floração esse tempo pra trás, né? Deixei a haste porque a planta tá super saudável. Tá super bonita. Não tem necessidade de ficar cortando a haste floral dela, né? A gente só corta quando a planta tá debilitada. Então, eu mantive. Ela continuou aí ao desenvolvimento dos novos botõezinhos, né? E vai florescer aí perfeitamente. Essa aqui, igual eu mostrei pra vocês, eu só coloquei o vasinho dentro do cachepô pra pendurar porque ele não tem buraquinho no lado, né? E aí ficou meio difícil. Mas, por enquanto, ela vai ficando assim. Depois eu vejo o que eu faço. Essa aqui é a que tava queimada. Tá vendo? Olha o sapatinho no carvão. Olha o desenvolvimento dele que legal que tá. Tá bem bonitinho. Depois que começa a chover, o desenvolvimento das plantas muda totalmente, né? Elas crescem e se desenvolvem muito mais rápido. Olha a túnia. Olha o tamanho que tá já o vegetal dela. Tá muito bonita a túnia. Eu amo essa orquídea, gente. Ela é um pouco enjoada de cultivo, mas é muito legal. Eu gosto bastante dela. Ali naquele cantinho eu tenho um cirtopódion, tá vendo? Inclusive eu tenho que abaixar ele um pouco mais porque já tá chegando lá no sombrite. Ó. Vamos vir pra esse lado de cá, pessoal. Olha só. Nesse cantinho de cá, a gente tem o denfal que tá com a haste. Olha que fofo. Ele tá com essa haste floral desenvolvendo mais um aqui. E ele terminou a floração esses dias. Olha que hastezinha antiga, tá vendo? E esse aqui, ó. A gente replantou assim que ele chegou. Eu já corri e replantei porque ele tava com algumas manchinhas nas folhas. Vocês lembram, né? Quem acompanha aí o canal. A planta continuou desenvolvendo, continuou florescendo e, ó. Já tá saindo brotinho novo ali no pezinho. Tá vendo? Esses aqui, ó. Da mesma forma. Esse aqui ele veio até quase morrendo, né? Olha aí que legal. Os brotinhos novos. Tá vendo? Então, é super importante a gente não deixar em substrato velho. Olha o broto dessa cateleia, gente. Que coisa mais linda que tá. E eu acabei esquecendo o nome dela, gente. É mole alguma coisa. Mole Tyler, alguma coisa assim. Mas ela é bem bonita. Ela dá um cachinho, né? Com as florzinhas menorzinhas. Bem legal. Aqui, ó. É aquela cateleia do vídeo, né? Que eu tava salvando a cateleia do substrato velho. Coloquei ela aqui junto com as outras, né? Então, todas as cateleias eu gosto de deixar nesse canto. A única coisa diferente que tem nesse canto aqui, né? É os denfalos. Esses dois denfalos aqui. A rincostilis, que eu decidi colocar ali naquele cantinho. E a vanda, que eu deixei lá no fundo, pra ela recuperar, né? Mas uma coisa que me impressionou muito. Que eu quero mostrar pra vocês. Olha a floração da braço cateleia hipodâmia, gente. Olha que coisa linda. Abriu a florzinha ontem. Ela tá com mais três botõezinhos pra abrir. E a primeira vez, tá? A primeira vez que ela floresceu esse tanto. Porque sempre era duas, três florzinhas. Esse ano ela veio com quatro flores, né? E é uma planta que eu nem mexo nela. Ela fica só aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Que ela deu a flor virada de costa. Virada ela fica. Eu só viro pra cá, né? Pra mostrar pra vocês. Por isso que é importante não ficar mexendo muito, né? Que se você mexe muito, a planta não consegue se desenvolver muito bem. Então tá aí a prova. Nem mexo nela, vocês podem ver. O vasinho dela tá até mais erguido do que os outros. Porque ela é meio enjoada. Então qualquer coisinha que, né? Muda nela ali, ela começa a morrer. Começa a ficar feia. Então ela é uma planta que eu me mudei pra cá. Coloquei ela ali e pronto. Nunca mais mexi. E a cada ano, né? A cada tempo que passa aí de floração dela. Tá florescendo mais. A plantinha tá bem bonitinha. O broto novo tá bem bonito, né? Por isso pra vocês verem aí a importância, né? De não ficar mexendo muito. Aquela vanda que a gente cortou ela no meio. Vocês lembram? Olha que coisa mais linda que ela tá. Ela não caiu mais folha. Ela manteve as outras folhas, tá vendo? A planta tá super saudável, super bonita. E olha só. Já começou a sair pontas novas de raízes, ó. Então, às vezes, pra quem achou que não ia funcionar, né? Que ficou com medo. Algumas pessoas falam, ah, nunca vou fazer isso com a minha planta. Mas algumas coisas é importante fazer pra que a planta se desenvolva melhor. Entendeu? E tá aqui a prova, ó. A gente cortou ela, né? Separou ela daqueles outros ali. E tá aqui, ó. O desenvolvimento dela. As novas folhas tudo limpinha. A planta tá dez vezes mais bonita do que quando ela tava lá, né? Junto com aquelas outras naquele vasinho velho. Inclusive, depois eu quero ver se eu replanto aquela lá. E coloco no cachepô. Se vocês quiserem ver o replante, deixa aí nos comentários, tá? Deixa eu ver mais o que eu quero mostrar hoje. Aqui, gente, ó. Nesse cantinho aqui, olha só que legal. O Dendrobium Gatonson Ray. Olha o tamanho da haste. A cada ano também tá aumentando bastante a haste floral dele. Ano passado ele deu três ou quatro florzinhas, se eu não me lembro. E hoje, se eu não me engano, né? E esse ano, ó. Tá com bastante botãozinho pra florescer. O Dendrobium Ercoglossum, ó. Tá vendo? O Dendrobium Ercoglossum também, cheio de botãozinho. Então, assim, igual eu falei pra vocês também. A gente que tem muitas plantas, né? Diferentes no orquidário. Cultiva várias espécies diferentes. Sempre vai ser assim. Em uma estação, algumas vão estar floridas. Depois passa a floração de umas. Outras vão florescer. Então, assim, é legal. Porque sempre a gente tem alguma coisa florida, né? E aí, vocês estão vendo. Acabou a floração dos Anosmon, do Pierardi. Começou a floração daqueles outros ali. E do Moscatum. Que ele também tá com a haste gigante lá atrás. Lá fora, né? Depois eu vou mostrar pra vocês também. Aqui tá o Dendrobium Findlaniano. Cheio de broto novo. E ele tá soltando muitas mudinhas, gente. Bastante mudinha mesmo. Então, assim. Ano que vem vai ter muitas mudinhas dele aqui pra venda, né? Quem quiser aí, eu vou estar disponibilizando. Mas vai demorar um pouco. Tá começando a sair agora, né? Depois eu ainda tenho que tirar, replantar. Ó, o Dendrobium Aflum que a gente replantou no Cachepô. Né? Um plantio acoplado também. Ó, é muito legal esse tipo de plantio. Eu gosto demais. Porque fica bonitinho, fica diferente. E a planta se desenvolve super bem, né? Ó, aqui tem um pezinho de amora. Olha só o tanto de amorinha, gente. Que deu. Era uma mudinha que eu deixei ali. Ele enraizou no chão. E ficou, né? Essa arvorezinha aí. Eu tive até que cortar uns pedacinhos dele aqui. Uns galinhos. Porque tava tampando tudo esse canto aqui. Mas, enfim. Nas orquídeas aqui dentro, eu acho que é isso que eu queria mostrar. Esse tronco aqui com barba de velho tá lindo, né? Olha o tanto. Tanto que esse negócio cresceu, gente. Aumentou bastante, né? Eu tirei alguns aqui da raiz da vanda. Pra colocar naquele canto de lá. Tirei alguns dali também. Mas, olha só. Já recuperou tudo, né? Ele encheu bastante. Não coloquei mais. Tá o mesmo tanto desde aquela vez, né? E tá se desenvolvendo aí super bem. Nesse canto aqui, não tem nenhum orquídea, né? Aqui são as outras plantinhas. Então, as gloxinhas, ó. Tão se desenvolvendo perfeitamente. Cheio de botãozinho. Olha só. Tem que tirar os matinhos, né? Porque... Tá vendo? Cheio de botãozinho pra florescer. Né? Ó. Essa aqui de baixo, ela tá mais feinha. Porque ela ficou muito tampada. Tá vendo? Depois eu quero tirar ela daqui. Porque tá... As de cima tampou demais. Elas. Aqui estão as suculentinhas, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, suculenta... Eu não sei o nome de praticamente nada, viu? Então, assim... Das orquídeas, vocês podem me perguntar o nome de qualquer uma que tem aqui dentro. Que eu sei de tudo. Agora, das suculentas, eu já não sou muito assim, não. Eu acho bonitinho. Eu cultivo algumas, mas nome... Eu sou bem ruim com o nome delas, viu? Tá vendo? Bem bonitinha. Essa falenopsis aqui, ó. Tava em recuperação também. Olha só o tanto que ela tá bonitinha. Inclusive, ela saiu uma folhinha. Eu venho com um bichinho e comeu, né? Mas, ó. Continuou se desenvolvendo. Essa aqui tá num cachepôzinho velho. Que eu achei que nem ia vingar essa planta. Coloquei aqui só por colocar mesmo. E tá aí o desenvolvimento. Eu vou acelerar aqui. Porque senão o vídeo vai ficar gigante, tá? Aqui estão as flores cadáver, né? O amorfofalo esconde aqui. Olha só o vegetal. Coloquei eles aqui nesse cantinho. Pra poder tampar um pouco da chuva, né? Porque tava chovendo demais. E eu tava com medo de apodrecer. E também a chuva pesava muito o vegetal. E eles estavam quase caindo. Inclusive, eu tive até que amarrar aquele ali. Tá vendo? Mas, olha só, gente. Ficou tudo gigante. Ficaram enormes eles. Eu tenho que tirar daqui. Depois eu vou espalhar eles aqui pro orquidário. Arrumar um jeito, né? De quando chover, não ter perigo deles acabarem quebrando. Mas é isso aí, ó. Os menores já estão saindo os brotos, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho bonito demais, gente. É muito lindo. O vegetal, sabe? Eu nem me preocupo muito com floração. Eu acho lindo demais o vegetal. E esse aqui, olha isso. Ele encheu de mudinha. Tá vendo? Era só um bulbo. Isso aqui, só uma batata que eu enterrei aqui, ó. Já tá com três mudinhas novas saindo aqui. E esse aqui era duas. Era duas batatinhas. Mas, ó. Já tá saindo um outro brotinho ali. Então, ó. Eles estão bem legais. Eu coloquei esterco esses dias, né? Pra ajudar aí na nutrição deles. Pra eles se desenvolverem bem. Enfim. Aqui dentro eu acho que é isso. Deixa eu correr lá pra fora. Pra eu mostrar pra vocês. Algumas plantinhas lá. Antes de terminar o vídeo, né? Gente, ó. Muitas pessoas me perguntam. Sobre o pavão. Sobre os bichinhos, né? Como é que eles estão. Olha aí, ó. Hoje ele tá nervoso. Quer ver? Deixa eu ver se ele vira. Ih, ele não vai virar não. Tá vendo? Ó, os patinhos estão lá. As galinhas. Aquelas diferentinhas eu coloquei ali. E tá aí ele, ó. Quando ele levanta nervoso, pensa. Ele fica o dia inteirinho assim, ó. Brigando com todo mundo que chega perto dele. Mas no fim do vídeo eu vou ver se dá pra chegar mais perto pra mostrar. Mas, ó. Aqui. Dendrobium moscatum. Aqui tá o pezinho de pitanga, né? O gramatofilum gigante tá aí se desenvolvendo também. Os brotos estão enormes. Nesse cantinho aqui tem as outras plantinhas, ó. Aproveitar pra mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Essa aqui, que coisinha mais fofa. Floresceu demais, tá vendo? Eu acho bonitinha essa roxinha, ó. Aí aqui tem o pezinho de framboesa. Que se desenvolveu super bem também. Até mudei ele de vaso. Coloquei em um vasinho maior. O pezinho de mirtilo aqui também, ó. Tá cheio de brotinho novo. Eu achei até que ele ia morrer. Né? Mas, ó. Brotou bastante. Aqui tá o girassol vermelho, né? O girassol vermelho tá aí desenvolvendo. Ó, quer ver? Deixa eu chegar ali perto. Olha as florzinhas. Olha que fofa essa aqui, gente. Que coisinha mais linda. Eu achei muito bonitinha essa plantinha. Ó, tem ela dessa cor mais escura. Tem ele mais clarinho assim, ó. E tem dele mais rosinha. Tá vendo? E isso aqui tudo é do girassol vermelho. Tá vendo, ó. Vai florescer rapidinho. Esse aqui já tá com o botãozinho, né? Já formando aí, ó. Logo, logo já vai tá aberto. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Cresceram bastante. Eu achei que não ia crescer desse tanto não. Mas, ó. Né? Aqui, pessoal. Olha só a Vanda Teres. Que coisa mais linda que tá, né? Papilhonante Teres. Mas floresceu muito. Foi só começar a chover. Ela começou a florescer desse jeito, né? Abriu os botõezinhos tudo. E tá um espetáculo. Inclusive, eu vou postar foto dessas plantas floridas lá no Instagram. Quem não me segue, vai lá. Arroba jvorquideas, tá bom? Que eu sempre tô postando as fotos aí das orquídeas quando estão abertas, né? E das outras flores em geral também, né? A aracnes continua florescendo sem parar. Tá vendo? Não para mais de florescer. Aqui, ó. Estão as suculentas, né? Tá bem bonitinho. Eu organizei. Olha o cacto, gente. Abriu a florzinha hoje. Que coisa mais linda. Olha isso. Olha que coisinha mais fofa. A primeira vez que um cacto dá flor aqui comigo é essa, viu? E eu tô muito feliz com a florzinha. Olha só o tamanzinho dele. Eu achei que a florzinha ia ser bem menor e ia abrir uma florzinha bem grande, né? Olha que fofo. Aí, aqui tem as suculentas, né? Igual eu mostrei pra vocês. Tem alguns cactos menorzinhos ali com algumas florzinhas. As margaridinhas aqui, ó. E aqui dentro estão as orquídeas, né? Que estão em recuperação. Algumas mudinhas de anosmo que eu fiz. Olha só. Tá vendo? Algumas mudinhas de crisotóxin também. Tem essas falenopses aqui, ó. Pra gravar vídeo pra vocês. Eu vou ver se eu arrumo um tronco grande pra fazer um arranjo com elas. Eu acho que vai ficar bem legal. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje era esse. Tá bom? Olha só que gracinha aquela ali se recuperando. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou enorme, né? Mas eu queria mostrar bastante coisinha aqui pra vocês. Como que tá o desenvolvimento da maioria delas, né? Não dá pra mostrar de tudo, mas da maioria a gente consegue aí. E quem gostou do vídeo eu peço pra curtir, compartilhar. Não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas. E de ativar o sininho de notificação pra sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem. Tá bom? E é isso. Um beijão pra todos. Fica todo mundo com Deus. E até amanhã. Amanhã eu tô aqui de novo com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. E se vocês quiserem um tour desse todo domingo, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo. Tá bom? Um beijão e tchau, tchau. Pessoal, até amanhã.